Imagens do povo corubo ficaram eternizadas pelas mãos do fotógrafo Sebastião Salgado. Ao todo, 15 peças faziam parte do acervo da FUNAI, mas foram retiradas da instituição durante o governo anterior. Ontem, como parte das comemorações pelo Dia dos Povos Indígenas, as fotografias foram devolvidas à sede da FUNAI, numa cerimônia com a participação do fotógrafo. A FUNAI tem uma história incrível e terá uma história incrível. Então, a FUNAI é uma instituição, olha, fantástica. A única instituição que é capaz, realmente capaz, de proteger os territórios indígenas. Eu fico felicíssimo que as minhas fotografias voltaram à FUNAI. Tivemos um problema enorme. O momento que o governo anterior queria vender essas fotografias. E eu tive que intervir e falar com eles que não, essas fotografias não eram deles e nem eram minhas mais. Essas fotografias eram do Brasil. Nós fizemos uma doação ao Brasil através da FUNAI. Então, vamos lá.